Boa noite igreja, vou repetir, boa noite irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre as nossas vidas nesta noite, nosso amado Deus, nós estamos aqui ó Pai, diante da Tua presença, para exaltar o Senhor Deus, Deus esse culto Ele é para o Senhor, Ele não é para nós, nós agradecemos, nos reunimos, buscamos o melhor conforto, buscamos a melhor música, nos preparamos, mas sabemos que tudo é para a glória do Teu Santo Nome, sabemos que tudo ó Deus é para a exaltação da pessoa de Cristo Jesus, ó Deus, sabemos que assim acontecendo, nós seremos abençoados, nós seremos edificados pelo Senhor, Deus nós precisamos do Teu agir nesta noite, nós precisamos ó Deus do Teu direcionar, conduzamos ó Deus a melhor adoração, conduzamos ó Deus ao melhor louvor, nós sabemos ó Deus que o melhor louvor não vem de uma boa voz, mas sim de um coração contrito a Tua presença, por isso ó Deus quebranta o nosso coração, abra o nosso coração para que aqui possamos desfrutar ó Deus a grandeza do Teu ser Pai, e que esse culto mais uma vez, ele seja tão somente para o Senhor, pois assim nós oramos em nome de Jesus, Amém. Obrigado Nayara, preparar nossas crianças para celebrarmos o dia das mães dessa forma tão alegre, tão descontraída, que bom, as crianças podem se retirar para a sua programação e eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em 1ª Reis, vamos continuar pensando sobre o amor das mães, esse amor que Deus deu para as mulheres que se tornam mães, é um amor que vem do céu e que representa o amor de Deus, como o pastor Renato falou, uma pequena demonstração do amor de Deus por nós, uma demonstração não perfeita, não existe mãe perfeita, mas é uma demonstração do amor de Deus por nós, o amor da mãe, da nossa mãe, ou daquela mulher que nos adotou e nos criou com amor, existem mães do coração, mulheres que Deus coloca na vida do homem e da mulher, da criança, para fazer o papel da mãe ali, 1ª Reis capítulo 3, 1ª Reis 3, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos mais para frente ler, ler a respeito dessa narrativa que será o texto básico para nós hoje à noite, vamos ao assunto de hoje à noite, o amor de uma mãe, o amor de uma mãe, hoje celebramos o dia das mães, desde o ano de 1932, através de um decreto colocado por Getúlio Vargas, o Brasil passou no segundo domingo de maio a celebrar o dia das mães, mas eu queria que você soubesse que muito antes de Getúlio Vargas, 1932, muito antes, Deus já havia decretado através dos 10 mandamentos, que nós deveríamos honrar pai e mãe, não só no segundo domingo de maio, mas todos os dias da nossa vida, o texto fala, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, Deus decretou que deveríamos celebrar o dia das mães todos os dias, como honrando, obedecendo papai e mamãe, dando ouvidos, entendendo que nós, crianças, filhos, precisamos de pessoas mais experientes, que já passaram pelo que nós estamos passando, para nos instruir, nos proteger, nos orientar, Deus usa pai e mãe na vida dos filhos, e Ele fala, honra teu pai e tua mãe, pois isso é justo, e Efésios fala assim, honra teu pai e tua mãe, isso é nada mais, nada menos do que justo, é através deles que Deus te deu a vida, mas eu queria brincar um pouquinho com você, e falando sobre o papel da mãe, papel muito importante, através das mães a gente aprende umas coisas muito boas, e as vezes elas passam para nós também, umas lições meio atrapalhadas, tem algumas frases aqui de mães, frases que as mães falam comumente, e que se você pensar bem, não é muito legal não, e alguém falou assim, as mães nos ensinam sobre religião, quando elas falam assim, é melhor você ir orando para que essa sujeira saia da toalha, senão você está perdido, ensina sobre orar né, ora, tem que orar, senão você está perdido, você vai acabar se dando muito mal, mães ensinam sobre lógica e contradição, dizendo assim, chega, fecha essa boca e come tudo o que está no seu prato, olha que lógica, olha que contradição, chega, fecha a boca e come tudo, como é que você vai comer tudo com a boca fechada? Ou então ela fala assim, menino do céu, você perdeu sua cabeça? E a criança que entende tudo literalmente até os 4, 5 anos ou mais, ela fica apalpando, será que eu perdi minha cabeça? A mãe só fala a verdade né, ela segura o pescoço para saber se perdeu a cabeça ou não, mães ensinam sobre contorcionismo, mães ensinam seus filhos sobre contorcionismo, quando elas falam assim, se vira, dá um jeito, senão eu torço o seu pescoço, coitado da criança, se vira, dá um jeito, senão eu torço o seu pescoço, mães ensinam os filhos sobre genética, sobre genética, quando ela olha para o menino, ele acabou de desobedecer, fazendo uma coisa errada, ela fala, você é igualzinho o seu pai, é o ensinamento sobre genética, mães ensinam os filhos sobre meteorologia, mães ensinam seus filhos sobre meteorologia, quando ela fala assim, nossa, parece que passou um furacão aqui pelo seu quarto, o filho vai aprendendo, o que é furacão? É importante essa lição, mães ensinam sobre palavra profética, palavra profética, isso não é coisa das igrejas neopentecostais não, as mães sempre ensinaram os filhos sobre palavra profética, quando elas falam assim, eu te falei, eu te falei que esse negócio não ia dar certo, palavra profética, mães ensinam os filhos sobre a brevidade da vida, sobre a brevidade da vida, quando seu pai souber disso, ele vai te matar, a vida é curta, só o pai chegar em casa, estou morto, mães ensinam os filhos sobre aeronáutica, mães ensinam os filhos sobre aeronáutica, bem pequenininha, a criança não sabe nem andar, não sabe nem falar ainda, a mãe pega a colher na sopa e vem, ó aviãozinho, aviãozinho, ó e tal, abre o hangar aí, que vai chegar o aviãozinho para aterrissar no seu hangar, a melhor piada que eu já ouvi, nesses dias, nesse dia das mães hoje, ontem e hoje, as piadas foram muitas na internet, a melhor que eu vi é essa, a filhinha de 4, 5 anos, ela está, a mãe a beija, ela beija a mãe, ela vai acariciando o rosto da mãe, mas ela nota aqui, na testa da mãe, alguns fios de cabelos brancos que estão nascendo junto com os cabelos negros, e ela pega o fiozinho lá, são poucos, e ela pega e ela fala, mamãe, o que é isso? E a mãe, toda pastoral, fala filhinha, esses fios de cabelo branco que estão nascendo na cabeça da mamãe, eles estão nascendo, porque você, às vezes, me entristece muito, cada vez que você me desobedece, você entristece muito o coração da mamãe, e nasce um fiozinho de cabelo branco, e a criança se pôs a pensar sobre essa revelação, a criança ficou contrita, puxa vida, eu estou dando para minha mãe, fios de cabelos brancos, mas na sua meditação, ela chegou também, uma pergunta muito importante, ela falou, mãe, o que aconteceu com a vovó? A senhora matou a vovó, então, de tanta tristeza, hein? Ok, deixando as brincadeiras de lado, vamos para a palavra de Deus, 1ª Reis, capítulo 3, versículo 16, começando no versículo 16, nós estamos lendo é uma narrativa, você não vai ter dificuldade alguma de acompanhar essa mensagem, vamos procurar entender a narrativa e extrair dela todas as lições que ela tem para nós, todas as possíveis lições, pensando sobre as mães, o texto fala, certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei Salomão, uma delas disse, ah meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa, e eu dei a luz a um filho, e ela estava comigo na casa, três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher, minha companheira prostituta, também, deu a luz um filho, estávamos sozinhas, e não havia mais ninguém na casa, certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu sufocado, então, ela se levantou no meio da noite, e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado, ao levantar-me de madrugada, para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera a luz, a outra mulher disse na presença do rei, não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu, mas a primeira mulher insistia, não, o morto é seu, e o vivo é meu, e assim elas discutiram diante do rei Salomão, o rei disse, esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto, e o meu está vivo, então o rei ordenou, tragam-me uma espada, trouxeram-lhe, então ele ordenou, cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma, e metade a outra, e vamos acabar com essa história, versículo 26, a mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate, a outra porém disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio, então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela, ela é a mãe, quando todo Israel, ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus, estava nele, para fazer justiça, hoje nós vamos ver então, sobre os reflexos do amor de Deus, através das mães, mas eu devo admitir para você, que a questão principal, o assunto primário desse texto aqui, é a sabedoria dada por Deus a Salomão, e essa questão do amor da mãe, pelos filhos, é uma questão secundária, e nós vamos examinar, essa questão secundária, e deixar a questão primária de lado, por quê? Porque nessa questão secundária, do amor dessa mãe prostituta pelo seu filho, nós vamos encontrar lições relevantes para nós, nesse dia, quando nossa mente está ocupada com essa questão, do valor, da importância, do amor materno, essa mulher, apesar de prostituta, é a primeira mulher dessa história, ela demonstra características valiosas do amor da mãe, verdadeira, da mãe, que é uma boa mãe, então vamos lá, quais são essas características, quais são as lições que esta mulher, de forma tão natural, revela para nós, acerca de todas as boas mães, em primeiro lugar, essa mulher, ela deixa bem claro, que a boa mãe, valoriza o seu filho, a boa mãe, ela valoriza, ela sabe que filho, é mais importante do que casa, do que carro, do que terreno, do que fazenda, do que propriedade, do que qualquer coisa, neste mundo, a boa mãe, valoriza o seu filho, antes de eu falar sobre isso, eu queria apenas, destacar para você, uma coisa interessante, essas mulheres, apesar de prostitutas, elas receberam do Senhor, uma herança, uma bênção muito grande, Salmo 127 fala aqui, a pessoa, o casal que recebe um filho, ele recebe do Senhor, uma herança, uma bênção maravilhosa, algo puro, perfeito, que vem do céu, interessante, que Deus, apesar dessas mulheres, serem pecadoras, prostitutas, serem pessoas contrárias, vivendo contrários, a vontade dele, ele as abençoa, ele abençoa, tanto essa prostituta, que é uma mãe, bem melhor, do que aquela, que é uma mãe mentirosa, uma mãe descuidada, que dorme, e até rola em cima do filho, mas Deus, aqui então, nós aprendemos, que Deus, ele revela a sua graça e seu amor, tanto para os bons, quanto para os ruins, Deus revela seu amor, esse texto, esse texto, fala sobre a graça geral de Deus, a graça geral, em Lucas capítulo 6, o texto fala que nós deveríamos amar nossos inimigos, para nós sermos iguais a Deus, que abençoa, e recompensa, e providencia as necessidades, tanto de homens maus, como de homens bons, o pedófilo hoje, ele recebeu ar, ele recebeu uma cama para dormir, ele recebeu comida, ele recebeu privilégios, bênçãos, o evangelho está sendo pregado, pode chegar até ele, e temos que pregar para pedófilos também, porque Deus ama todo mundo, ele ama o fofoqueiro, ele ama o pedófilo, Deus ama aquele que procura fazer tudo certinho, Deus ama aqueles que estão bem longe da sua vontade, em Lucas 6, fala assim, amem porém os seus inimigos, façam-lhes o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão como filhos do Altíssimo, porque Ele, o Altíssimo, Deus, é bondoso, para com os ingratos e maus, sejam então vocês também misericordiosos, assim como o Pai de vocês, é misericordioso, e nós vemos o texto lá, dessas duas prostitutas, em 1º a Reis, nós vemos a bondade, a misericórdia de Deus, para com duas mulheres pecadoras, dando a elas o privilégio de serem mães, agora se Deus confere a essa prostituta, o privilégio de ser uma mãe, confere a ela, o privilégio de receber um filho, e o Salmo 127 que fala, filhos são herança do Senhor, são coisas boas, então isso quer dizer o seguinte, que mesmo o filho de uma prostituta, é uma pessoa boa, é uma pessoa que não quer dizer, porque é filho de prostituta, que ele seja amaldiçoado, quer dizer que ele já nasça totalmente reprovado por Deus, não, o texto está ensinando a gente, que não importa as circunstâncias, ao redor da fecundação de uma criança, ou da gestação de uma criança, apesar dos pecados dos pais, toda criança ainda é uma pessoa digna e sagrada, é uma herança do Senhor, dada a pecadores, e você vai entender melhor esse conceito, no decorrer da mensagem, então eu não sei, talvez você tenha, se você seja uma pessoa que sabe que os seus pais o geraram fora do casamento, não foi uma situação ideal, ou você talvez não tenha pai, você tenha um início de vida, uma origem de vida aqui na terra, é meia triste, mas o que esse texto está ensinando, é que você não deixa, apesar da sua gestação da sua mãe, das circunstâncias, da fecundação que gerou a sua vida, isso não tira de você o valor de que você é herança do Senhor, você é bênção do céu, por isso que quando nossa igreja disciplina um casal que comete fornicação, e no namoro acaba adulterando, acaba fornicando, e gera uma gestação inesperada, nós condenamos o pecado, chamamos esse casal ao arrependimento, a reconhecer isso, é um pecado público, gestação é uma coisa pública, não tem como esconder uma gravidez, então nós convidamos esse casal, desafiamos esse casal a se arrependerem, se acertarem com Deus, e se acertar com a igreja, com a sociedade, mas nós garantimos para esse casal o tempo todo, que aquela criança, apesar do pecado deles, é bênção do Senhor, esse é o meu ponto, entenda isso, não importa qual era o caráter da sua mãe, do seu pai, mas você é bênção do Senhor, agora vamos a pergunta, porquê que a boa mãe valoriza, valoriza seu filho? Porquê que essas prostitutas brigaram tanto por ter um filho, queriam muito ter um filho? Não seria muito mais fácil para elas? Porque elas não tinham marido, não tinham família, não tinham um sistema de seguro, ou de pagamento do governo para ajudá-la a criar o filho, seria difícil para elas como prostitutas, criar uma criança, porquê que elas criam tanto essa criança? O que é que uma boa mãe vê tanto numa criança? Ao ponto de desejá-la mesmo em circunstâncias difíceis, o texto não fala porquê que essa primeira prostituta queria tanto o seu filho, o texto não fala isso, mas a Bíblia fala que, há muitas boas razões, porquê nós deveríamos valorizar a vida de um filho, desejar e preservar e cuidar e valorizar, a primeira coisa que a Bíblia ensina é que, nós devemos valorizar a vida de uma criança, de um nenê, de um feto, porquê esse feto, essa criança por vir, são portadoras da imagem e semelhança de Deus, e eu não preciso gastar muito tempo com isso aqui, explicando isso para vocês, lá em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, diz, então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no versículo 27, ele fala, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher, então porquê que uma criança tem um valor inestimado? Porquê que um feto tem um valor inestimado? porquê, é uma pessoa criada a imagem e semelhança de Deus, depois, em Gênesis 9 e 6, vem a pena capital para alguém que se atrever, a tirar a vida de um outro ser humano, em Gênesis 9 e 6, Deus falou assim, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porquê, a imagem de Deus foi o homem criado, então o homem, o ser humano, uma criança, um adulto, o ser humano em geral, ele é um território sagrado, Deus fala, não toque, não toque, quem tocar, quem tirar a vida de uma outra pessoa, é digno de morte, a penalidade é essa, porque é muito sério isso, o salmista reforça essa questão, da santidade da vida humana, no salmo 8, versículo 4 e 5, quando ele fala, quem é o homem? Quem é o homem para que, o Senhor Deus se importe com ele? E o filho do homem, para que, com ele te preocupes? E daí o salmista responde, tu fizestes o homem, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste com glória, e com honra, Deus quando fez o ser humano, ele coroou o ser humano, com glória e com honra, ele não fez isso com o cachorro, não fez isso com o leão, ele não fez isso com as baleias, ele não fez isso com a floresta amazônica, hoje existe, na nossa sociedade, que ali é nada de Deus, uma sociedade totalmente longe, da sabedoria divina, nós vemos, muito dinheiro sendo gasto, para proteger a vida de animais, ao mesmo tempo, muito dinheiro é investido, para a matança de crianças, o aborto de crianças, mas, nós temos que distinguir, muito bem, temos que preservar a natureza, temos que preservar os animais, as baleias, os pássaros, realmente, o cristianismo é, contra a extinção, essa, essa, essa exploração, do materialismo, do capitalismo, que leva, ao extermínio, de, de coisas criadas por Deus, mas, a Bíblia ensina, que, mais importante do que uma baleia, ou do que o mico leão, macaquinho, lá da Amazônia, é, a vida do ser humano, então, nós temos que valorizar, e a mãe boa, ela entende isso, essa criança, ela é criada, a imagem de ser criança de Deus, ela foi coroada, com honra e glória, segundo lugar, nós devemos, valorizar a vida das crianças, porque, elas, trazem, dentro de si, o potencial, enorme, um potencial, que, é, nós não temos condições, de avaliar, hoje, apresentamos aqui, essa criancinha, nós não sabemos, o que Deus vai fazer, através dela, meu, nasceu, meu netinho, Vitor, eu não sei, o que vai acontecer com ele, eu não sei, de quais formas, Deus, vai dirigir sua vida, e vai usá-lo, para, me abençoar, abençoar seu reino, sua igreja, o mundo, a criança, nasce com um potencial, muito grande, em Efésios capítulo 6, versículo 4, Deus pede, que os pais, disciplinem, e eduquem seus filhos, na disciplina, e na demonstração, do Senhor, e nós sabemos, pela experiência, que filhos, que seguem a Cristo, podem transformar o mundo, seu filho, nossas crianças, cantaram aqui agora, pode sair daqui, um presidente, pode sair daqui, um governador, pode sair daqui, um grande médico, pode sair daqui, um grande inventor, um grande, uma pessoa, muito usada por Deus, um grande missionário, um grande pastor, o grande fundador, de uma obra missionária, muito grande, nós não sabemos, o potencial, que há em cada criança, cabe a nós, discipliná-los, no caminho, na instrução do Senhor, imagina, as mães, do apóstolo Pedro, a mãe do apóstolo Pedro, imagina a mãe de Tiago, a mãe de João, de Paulo, de Timóteo, de Spurgeon, a mãe de Billy Graham, quando eles eram pequenininhos, elas não sabiam, que aquele menino, viria a crescer, a ser Billy Graham, um dos maiores, evangelistas do mundo, imagina a mãe do Cacá, o tempo todo, pelo que eu sei, levando ele a igreja, levando ele a escola bíblica dominical, ensinando ele, a temer o Senhor, a não, não trocar nunca Deus, por fama, por dinheiro, e depois esse menino, ter o privilégio, de se transformar, num jogador, tão importante como é, imagina essa mãe, alegria dela, então, nós valorizamos nossos filhos, por causa do potencial, que eles, trazem dentro de si, e nós valorizamos as crianças também, por causa do seu testemunho, crianças tem um testemunho, maravilhoso, para dar a todos nós, o Senhor Jesus Cristo, falou isso, crianças, as crianças, elas ensinam a gente, o que nós precisamos, para entrar no reino de Deus, já preguei sobre isso aqui, também não vou elaborar muito, em cima disso, mas as crianças, nos ensinam, em primeiro lugar, a sermos humildes, a baixarmos a bola, criança de 4, 5 anos, não tem esse negócio de orgulho, vaidade, que a gente tem, eles são humildes, você abre os braços, se eles veem em você, que você é uma pessoa do bem, eles abrem, se eles veem e te abraçam, e veem no teu colo, eles são humildes, se você pede uma coisa, e fala com autoridade, eles obedecem, e eles são crentes, crianças são crédulos, eles são crentes, nós adultos, nós somos muito incrédulos, porque, nós já fomos enganados, muitas vezes, nós somos traídos, muitas vezes, nós somos iludidos, muitas vezes, e através da vida, a gente vai aprendendo a desconfiar, de tudo e de todos, mas a criança não, ela ainda não passou, por essas experiências, tristes, decepções, essas decepções, então, ela é crédula, o que a mãe e o pai falam, ela acredita, ela aceita, de todo o coração, e ela dá a cara, a bater lá na escola, diante dos amigos, falando, isso aqui é ferro, o meu pai falou, que é ferro, e os amigos riem, e falam, não, meu pai falou, que é ferro, ele crê, ele crê, na palavra do pai, e da mãe, então, nós para chegarmos, ao reino dos céus, nós precisamos, aprender com as crianças, elas são testemunhas, por isso, elas tem, muito a nos ensinar, enfim, as boas mães, conhecem o valor, de uma criança, por isso, desejam essa criança, protegem essa criança, fazem de tudo, por essa criança, segunda verdade, que eu quero extrair, desta passagem, que nós estamos vendo, aqui hoje a noite, é que a boa mãe, conhece o seu filho, essa é uma verdade, simples, talvez eu não precisava, nem falar aqui, eu vou rapidamente, mencionar isso, a boa mãe, conhece o seu filho, o versículo 21, e 22, fala assim, ao levantar-se, a outra amassou o filho, matou o filho, e pegou o filho morto, colocou no lado daquela, que estava dormindo, e pegou o filho vivo, daquela, e pôs para o seu lado, mas, o texto, no capítulo 3, versículo 21, fala, ao levantar-se de madrugada, para amamentar meu filho, ele estava morto, mas, quando olhei bem, para ele de manhã, vi que não era, o filho, que eu dera a luz, e a outra mulher disse, não, o que está vivo, é meu filho, o morto é seu, mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo, eu tenho certeza absoluta, que é meu, eu sou mãe, eu conheço o meu filho, é impressionante isso, mães conhecem, os seus filhos, nós viajávamos uma vez, no tempo, que não tinha ainda, é, acento para a criança, nem a obrigação, de colocar, acento de segurança, eu tinha uma, uma caravan, amarelona, e, ali estava eu, a Vanger na frente, e atrás, as nossas quatro filhas, está ali, está Alice, Rebeca, e Bárbara, mais uma amiguinha, muito tímida, uma moça, uma menininha, muito tímida, amiguinha de uma delas, e o carro está indo, está meio friozinho, Bragança Paulista, tal, 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 todo mundo, e piada aqui, piada ali, janelas fechadas, friozinho lá fora, quentinho aqui dentro, daqui a pouco, eu sinto um cheiro horrível, dentro do carro, mas muito ruim, e logo eu, como sempre, eu falei, quem foi? quem foi? e a Vanger começou a me cutucar, para eu parar, quem foi? quem foi? quem foi? e todo mundo falava, não, não fui eu, agora não é ninguém, não sei o que tem, então estou castigo, abre a janela, vento gelado para todo mundo, e a Vanger me cutucando, e eu, quem foi? quem foi? eu quero saber quem foi, vou abrir um processo, e a Vanger cutucando, e ela falou para mim, não foi nossas filhas, ela é a amiguinha delas, que é tímida, você está intimidando, você está deixando, ela sem graça, coitada, para com essa, quem foi? quem foi? quem foi? e não é que depois, fiquei sabendo, que realmente, não era nenhuma, das minhas filhas, abrimos um processo, ali e tal, e, a hora que a menina saiu, todo mundo falou, pai, que fora que você deu, a menina ficou morrendo, mas ela nunca mais, vai querer sair com a gente, mas a mãe, sabia, ela sabe até o cheiro, do pum, da criança, quatro filhas, ela sabe, como que é o pum, de cada uma delas, e quando é do estranho, ela sabe, que é do estranho, a boa mãe, conhece o seu filho, agora, o maravilhoso, do amor de mãe, é que ela conhece, o seu filho, ela sabe, todos os defeitos, do seu filho, ela sabe, das qualidades, do potencial, ela sabe, das mancadas, ela sabe, das fraquezas, mas ela não troca, aquele filho, por ninguém, se você chegar, para qualquer pai, ou mãe aqui, e falar, olha, eu tenho um filho, melhor que o seu, quer trocar, esse aqui é mais inteligente, esse aqui, é um músico melhor, esse aqui, ele sabe mais matemática, esse aqui, ele é maior, ele vai crescer, ele vai ficar mais forte, que o seu, quer trocar, nenhuma mãe troca, a mãe, ela conhece o seu filho, ela ama o seu filho, com amor incondicional, ela fica firme com ele, até o fim, e isso é maravilhoso, segundo, terceiro lugar, a boa mãe, ela ama o seu filho, mas eu quero saber, se você está ligado, não, não, espera aí, igreja, você está ligada, ok, vamos lá então, a boa mãe, ela valoriza o seu filho, a boa mãe, conhece o seu filho, terceiro lugar, a boa mãe, ama o seu filho, a boa mãe, ama o seu filho, 1º Reis, no capítulo 3, versículo 23, 28, nós vemos a situação, está difícil, coitado do rei, está começando o reinado, no começo do capítulo, ele está tremendo diante de Deus, fala Senhor Deus, o Senhor me colocou como rei, sobre o povo de Israel, Senhor quem sou eu, para dirigir, esse povo, esse povo é muito numeroso, a responsabilidade é muito pesada, ó Deus, me dá sabedoria, sabedoria, no começo desse capítulo, Salomão pede de Deus sabedoria, e agora vem essa bomba na mão dele, vem essa bomba na mão dele, Deus havia dito para ele, que ele iria lhe dar sabedoria, e Deus realmente lhe deu sabedoria, porque olha como ele trata da questão, as duas discutindo, duas prostitutas, duas mulheres que, para mentir não é nada, as duas falando, não, esse filho é meu, esse filho não é meu, esse filho é seu, e o coitado do rei, diante daquela situação tão difícil, mas com a sabedoria, que lhe foi dado por Deus, e quando eu falo sabedoria, aqui não estou se referindo, tanto a inteligência, estou se referindo a capacidade, de distinguir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, tem muita gente inteligente, em Tupã, mas que não tem sabedoria, usa a inteligência, para fazer coisa errada, usa a inteligência, para enganar, para passar a perna dos outros, Salomão recebeu do Senhor, sabedoria, e ele então, sabia muito bem, que o ser humano, é muito ligeiro, e capacitado, e hábil para mentir, para simular, enganar, como que ele vai receber, como que ele vai resolver, essa questão, mas Salomão, na sabedoria de Deus, ele sabia o seguinte, que a boa mãe, a verdadeira mãe, ela ama seus filhos, de verdade, ao ponto, de colocar, em segundo plano, o seu interesse próprio, seu desejo, sua vontade, pela segurança, e bem-estar do filho, e ele usou, essa verdade, para fazer, o tal teste, que ele fez, daí ele fala para o soldado, traga uma espada, bem afiada, e elas, param de discutir, e ficam aí, o que vai acontecer agora? E daí o rei fala, dá a cria criança, corta essa criança, viva, no meio, dá uma metade, para uma metade, para uma metade, estou cansado dessa balela, dessa conversa, dessa conversa toda, e a reação, das mães, foram bem diferentes, a primeira mãe, a mãe verdadeira, ela logo falou, o texto fala aqui, movida pela compaixão materna, coisa que vem do céu, ela aclamou, por favor rei, por favor meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate, eu abro mão, dê essa criança, não mate a criança, dê ela para essa mulher, deixa essa mulher cuidar da criança, a outra, falava um discurso totalmente diferente, a outra dizia, não será nem minha, nem sua, rei, vai em frente, corta mesmo, agora estou com raiva, agora não quero também, corta essa criança, eu estou contente com a metade, vai rei, você falou, você é rei, você sabe melhor, manda mesmo cortar, e o rei falou, não corte a criança, não mate a criança, dê a criança inteira, viva, para a primeira mulher, ela é a mãe, ela é a mãe, porque a mãe verdadeira, a mãe verdadeira, ela recebe da parte de Deus, uma compaixão divina, que a capacita, a abrir mão dos seus próprios interesses, desejos, sonhos e vontades, pela segurança e bem-estar, do seu filho, que benção, que benção, sem nenhuma dúvida, ela era a mãe, porque as mães de verdade, são assim mesmo, elas recebem de Deus, da parte de Deus, um amor especial, que as capacita, a demonstrar, qual a grande diferença, entre o amor, e a amizade interesseira, entre o amor e a paixão, entre o amor, e a atenção carinhosa, de um vendedor, entre o amor, e o romance, baseado em mera atração física, a mãe recebe de Deus, essa, essa compaixão divina, que leva ela, a demonstrar para nós, a diferença, entre o amor, e a paixão, exaltada pelos poetas românticos, entre o amor verdadeiro, e o sentimento carnal, egocêntrico, das músicas sertanejas, a verdadeira mãe, ela demonstra, um pouco, do grande, amor ágape, de Deus, você quer saber, como é que Deus ama, olhe para o amor, e os sacrifícios, que as mães fazem, pelos seus filhos, ali você vê, um pouco do amor, que veio do céu, a mãe é um pequeno recipiente, do coração de Deus, que é cheio, desse amor ágape, esse amor incondicional, que é a grande esperança, para mim, e para você, que somos pecadores, se não fosse, o amor ágape de Deus, todos nós estaríamos, já no inferno, todos nós, já teríamos sido cortados, ao meio, mortos, por causa dos nossos pecados, mas Deus, na sua graça, nesse amor incondicional, maravilhoso dele, ele, nos perdoa, ele anda a segunda milha, ele nos perdoa, ele nos dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, alguns de vocês, estão sendo trazidos, por Deus, nesse culto aqui, pela décima, pela vigésima, pela centésima vez, Deus, culto após culto, está falando para você, volte-se para mim, você está muito confiado, em você mesmo, você está muito confiante, no mundo, você está muito confiante, na sua própria sabedoria, você não está firmado, na minha palavra, você não está dependendo, da minha graça, volte-se para mim, baixa a bola, deixa esse orgulho seu, deixa essa prepotência sua, volte-se para mim, Deus mais uma vez, está revelando, o seu grande amor, por vários de vocês aqui, algumas considerações finais, primeira coisa, eu queria dizer, que esse texto, nos ensina, que não existem, mães, perfeitas, não existe, mãe perfeita, eu sei que alguns de vocês, por amar tanto a mãe, falam, minha mãe é perfeita, não, não é, não existe, mãe perfeita, esta mãe, que é a boa mãe, a primeira prostituta, ela não era uma mãe perfeita, ela era uma prostituta, era uma pecadora, era uma mulher da vida, mas a verdade, que a Bíblia ensina, que todas as mães, são pecadoras, todas as mães, são pecadoras, até aquelas, que nós consideramos, muito boas, porque cada mãe, tem a sua fraqueza, tem o seu pecado, eu quero dizer com isso, é o seguinte, quando o pecado da mãe, não é prepotência, é a autocomiseração, já que eu toquei nesse assunto, deixa eu falar com vocês, esse negócio, que eu acho que é importante, para a nossa convivência, como igreja, nossos relacionamentos, saiba o seguinte, o pecado, pior que existe, a mãe de todos os pecados, é o tal do orgulho, é aquela vontade, de que nós temos, de ser a atração, do show, aquela vontade, que nós temos, de ser os queridos, os todo amados, queremos ser, mais importantes, do que Jesus, orgulho, o orgulho, no coração, do fraco, se revela, na forma de, autocomiseração, ai coitadinho de mim, olha, ninguém olha para mim, eu sou um pobre coitado, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém dá atenção para mim, eu sou esquecido, não sou amado, esse é o orgulho, revelado, no coração, do fraco, o orgulho, revelado, no coração, do, da pessoa, que se acha forte, vem na forma, de prepotência, então cuidado, você no seu relacionamento, a tendência sua, sem a sabedoria, da palavra de Deus, é de ficar com dó, daquele que chora, e faz carinha de dó, e de dor, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que está assim, ai coitadinho de mim, eu não sou nada, não sei o que tem, quem sou eu, isso é só para vocês, não é para mim, cara que fala assim, mulher que fala assim, filho que fala assim, é orgulhoso, ele quer, ei, vocês estão me amando, como eu deveria ser amado, eu quero, eu quero atenção, eu quero ser valorizado, eu sou muito importante, vocês não estão me dando isso, mas ele não tem força, para falar assim, então, ele cai, na manipulação, na manha, fica um adulto manhoso, ai, 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 coitadinho, que é um carinha de dó, um carinha de choro, mas é orgulho, se revelando, no coração, do fraco, e aquele que se sente forte, ele revela seu orgulho, na forma de força, na forma de prepotência, só fala dele, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu faço, eu mereço, eu não sei o que tem, eu quero me eleger para esse cargo, eu tenho capacidade para fazer isso, essa igreja é cega, que não me coloca nessa posição, entendeu? Daí é o orgulho, revelando-se, através do forte, tem mãe, tem mãe que, o problema dela, não é prepotência, o problema dela, é autocomiseração, mas o problema de uma ou da outra, é orgulho, mas tem irmã, tem mãe que não tem problema com orgulho, não é nem prepotente, não é nem, não tem nem autocomiseração, tem mãe que o problema é vaidade, ou se não é vaidade, é relaxo, tem mãe que não sai na frente do espelho, o filho está morrendo de fome, e ela está na frente do espelho, fazendo chapinha, é a mãe vaidosa demais, tem aquela que fala, eu não sou vaidosa, eu sou mãe, e vive feia, e tem pelo na cara, e tem pelo no corpo todo, e não penteia o cabelo, e tem orgulho da sua feiura, do seu descuido, do seu relaxo, coitado do seu marido, por isso que ele não sai da frente da televisão, não, não, não palma não, essa parte é feia, quando o problema da mãe não é materialismo, quando o problema da mãe não é materialismo, é a espiritualidade pagã, tem mãe que é materialista, tem mãe que é, ela é pagã na sua espiritualidade, ela crê em tudo, ela é uma mística, é uma idólatra, quando o problema da mãe não é permissividade, deixar o filho fazer o que quer, é autoritarismo, exagerado, quando o problema da mãe não é ansiedade, é o descaso, é a irresponsabilidade, quando o problema da mãe não é preferência, por um dos seus filhos, que é um pecado horrível, você amar mais um filho do que outro, quando o problema dela não é esse, é a atitude possessiva por todos os filhos, ela se acha a rainha da cocada, ela quer ter todos debaixo da sua, do seu controle, do seu domínio, coitado de quem casa com o filho dela, quando o problema da mãe não é submissão ao marido, é a dependência exagerada do marido, vive como se fosse um capacho daquele marido, ele é mais do que Deus na vida dela, está errado, quando o problema da mãe não é língua solta, é um coração duro, frio, quando o problema da mãe não é frieza, é a carência por elogios, quando o problema da mãe não é falta de fé em Deus, é idolatria pelos filhos, pela casa, pela família, pela carreira profissional, o que eu quero dizer, é que a Bíblia fala que não existe um justo nenhum, sequer, não existe mãe perfeita, todas vocês mães do mundo inteiro, todas tem suas áreas de fraqueza, suas áreas de virtudes, isso é uma outra lição que nós podemos tirar desse texto aqui, a doutrina do pecado original, não está querendo dizer que todos nós somos depravados totalmente, no sentido de, tudo que a gente tem não presta mais, a doutrina da total depravação, que ensina que o homem herdou de Adão e Eva, o pecado original, fala que o pecado original, ele macula nossas vidas, ele rouba de nós, muitas das, dos aspectos da imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, e tem outros que ele ofusca um pouco, ele macula um pouco, mas continuam lá, o pecado destruiu muito da imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, mas não destruiu tudo, nós ainda possuímos resquícios de amor, misericórdia, bondade, honestidade, pureza, santidade, sabedoria, alegria, altruísmo, só que no céu, não adianta você ter só algumas virtudes, no céu para você entrar lá, que é um lugar perfeito, onde o Deus de perfeita santidade, vive, para você entrar lá, você precisa ser perfeito em todas as virtudes, e aí que entra o problema do pecado, e é por isso que algumas pessoas não entendem isso, e tem dificuldade de se sentirem pecadores, e valorizar o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por seus pecados, porque eles olham e falam, eu tenho tanta virtude, eu sou tão altruísta, eu sou uma pessoa, se alguém precisar, eu tiro a camisa e dou para ele, quando a pessoa fala assim, ela vai falar, dá essa camisa sua para mim, eu nunca vi ninguém tirando a camisa, dando para o outro, nunca vi, mas as pessoas falam isso, mas, a gente vê algumas qualidades, e a nossa cabeça, a nossa alma, fica focada naquelas qualidades que temos, muito bom, todos temos algumas qualidades, e a gente não olha para aqueles defeitos, aquele é um lugar cego na nossa visão, e aí a gente tem dificuldade de valorizar a morte de Cristo em nosso lugar, e o convite de Deus para nos arrependermos, baixarmos a bola, sermos humildes, e chegarmos a entender, eu fui maculado pelo pecado, eu tenho resquícios da sua glória, e eu tenho muitas partes da minha vida, são maculadas pela praga do pecado na minha vida, eu preciso de um salvador, eu preciso voltar-me a Cristo, outra lição que a gente tira aqui, é que Deus não desiste das mães pecadoras, Deus não desiste das mães pecadoras, essa mãe aqui, ela não era temente a Deus, era uma prostituta, a mulher da vida, mas Deus não desistiu dela, Deus não deixou elas, se dar mal, com essa companheira, falsa dela, Deus deu sabedoria para o seu servo Salomão, e usou Salomão e sua sabedoria, para livrar, e fazer justiça a favor dessa mulher pecadora, pagã, prostituta, Deus não desiste, das mães pecadoras, Deus não desiste dos pais pecadores, Deus não desiste dos filhos pecadores, em Isaías capítulo 49, versículo 8, o profeta fala do dia favorável do Senhor, o dia do perdão, da graça de Deus que estava por vir, daí em 2 Coríntios do capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo declara, que esse dia da graça, do perdão, das portas abertas do céu, para todos os pecadores, esse dia chegou, e Paulo fala lá, hoje, agora, é tempo favorável, hoje é dia da salvação, entenda isso, e aproveita a oportunidade, hoje, você pode ser salvo, arrependendo-se dos seus pecados, outra coisa, o amor dessa mãe, o amor dessa mãe, nos impressiona, ela estava disposta, a ficar sem seu filho, para proteger a vida do seu filho, grande amor, o amor dela, o amor dessa mãe, nos impressiona, mas muito melhor, e muito maior, é o amor de Deus, por nós, eu gosto do texto, eu aprendi, quando eu era adolescente, Isaías 49, tem um texto lá, que fala assim, Israel está reclamando, ah, Deus se esqueceu de mim, Deus, parece que não escuta mais, a minha oração, e daí Deus responde, olha a palavra de Deus, Ele fala assim, haverá mãe, que possa esquecer-se, do filho do seu ventre, ou do filho que ainda mama, de forma que ela não tenha, mais compaixão, desse filho, pode existir uma, pode existir uma mãe, que se esquece do seu filho, seu filho, recém-nascido, Deus fala, mas ainda que uma mãe, venha a fazer isso, que não é normal, acontece, mas não é normal, ainda que uma mãe, se esqueça, do filho do seu ventre, eu, o Senhor Deus, jamais me esquecerei, de você Israel, eu jamais, me esquecerei de você, porque eu te amo, com amor eterno, por isso que eu te atraí, para mim, com a minha graça, por isso que eu te trouxe, a esse culto, porque eu te amo muito, a sua mãe, pode ter esquecido de você, ela pode vir a esquecer de você, mas eu, Senhor Deus, te amo, com amor profundo, quando você peca, o meu Espírito Santo, está dentro de você, ele se entristece, não é interessante isso? nós podemos entristecer, o Espírito Santo de Deus, se você é pai, você é mãe, três horas da manhã, o delegado chama você, para a delegacia, que o teu filho, aprontou com o colega dele lá, mexendo com drogas, uma coisa assim, foi pego, e você chega na delegacia, você vê o delegado, o escrivão, daí você vê, o seu filho, e o colega dele, o que você sente? Aquele colega dele, você não conhece, não sabe de onde que veio, para onde que vai, você não conhece aquele garoto, você fica talvez até com dó, daquela pessoa, daquele jovem, mas do seu filho, do seu filho, você sente, tremenda dor no coração, o que o seu filho fez, entristece muito a você, por quê? Por que você o ama? Por que você o ama? O Espírito de Deus, Ele te ama, Ele se entristece, quando você peca, quando você pisa na bola, quando você é falso, quando você é relaxado, na sua vida espiritual, Ele fica triste, nessa semana, quando você trabalha de qualquer jeito, Ele não trabalha para a glória de Deus, Ele fica triste, vendo você, indo abaixo, do nível da vontade de Deus, porque Ele te ama, porque Ele te ama, o amor dessa mãe, nos impressiona, mas muito maior, é o amor, de Deus, muito maior, muito melhor, é o amor de Deus, por nós pecadores, essa mãe, criada por Deus, caída no pecado, abriu mão, do seu privilégio, sonho materno, a fim de salvar, o seu filho, o seu filho inocente, seu filho digno de sacrifício, entenda agora o seguinte, Deus, o criador do universo, não uma prostituta, não uma pecadora, Deus, o criador do universo, que nunca cometeu injustiça alguma, Ele abriu mão, do seu único e querido filho, a fim de salvar um pecador, culpado, indigno, como você, como eu, o amor de Deus, é muito melhor, é muito maior, do que o amor de mãe, na verdade, o amor de mãe, ele é menor que o amor de Deus, porque ele procede de Deus, Deus é a fonte de amor, se você se impressiona, com o amor da sua mãe, com o amor de alguma mãe, que você conhece, olha, aquele é um pequeno vislumbre, do grande amor de Deus, que é muito melhor, e muito maior, essa semana, eu e você pecamos, essa semana, eu e você ofendemos, decepcionamos a Deus, a vida toda, nós temos feito isso, mas Deus continua nos amando, Deus continua nos preservando, Deus continua nos abençoando, nos guiando, nos trazendo a um culto como esse, para nos dizer, filho, eu te amo, e você está cada vez mais próximo, do seu encontro comigo, se prepara, se agarra em Jesus, se agarra na graça de Jesus, no sacrifício dele, para de se iludir, com as propagandas falsas, do pecado, deste mundo, olhe para Cristo, siga Jesus, dependa dele, em nosso texto, vimos no Velho Testamento, duas prostitutas, comparecemos, diante do Rei Salomão, servo de Deus, no Novo Testamento, nós vemos, uma prostituta, sendo trazida, diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, sendo acusada, em pena capital, porque ela foi fragada, em pleno adultério, de acordo com a lei de Moisés, qualquer mulher, que fosse flagada, em pleno adultério, teria que ser apedrejada, então, os escribas, os fariseus, trazem, arrastam essa mulher, até o templo, e jogam ela no chão, diante de Jesus Cristo, enquanto ele ensinava, interrompem, o ensino ministério de Jesus, e falam, mestre, ela foi flagada, em pleno adultério, o que você disse, que nós devemos fazer, a lei de Moisés, fala que ela tem que ser apedrejada, e o que você fala, e se Jesus falasse, não, não apedrejem, ele estaria contrariando, a lei que Deus deu, para Moisés, se Jesus falasse, apedreja, Jesus ia criar um grande problema, com os romanos, se ele falasse, apedreja, ele criava um problema, com os romanos, se ele falasse, não apedreja, ele criaria um problema, com os judeus, que seguiam a lei de Moisés, e Jesus, ensina-nos, lições de sabedoria, ele, primeira coisa, ele não se sente, na obrigação, de responder, ali, e bate pronto, ele fica olhando, escuta a pergunta, toma tempo, para pensar, como você deveria fazer, em vez de ter que logo, achar que você, é o gênio da lâmpada, que você, é o doutor sabe tudo, tem perguntas, que se façam para nós, que nós temos que, falar, peraí, eu preciso de tempo, para pensar sobre isso, eu te ligo amanhã, Jesus não ligou, no outro dia, Jesus, ele se abaixou, e começou, a escrever alguma coisa, no chão, e daí, ele levantou-se, e falou, para aqueles, anciãos, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e um por um deles, começando pelos mais velhos, foram se retirando, envergonhados, eles vieram ali, pensando no pecado da mulher, Jesus colocou eles, para pensar no seu próprio pecado, eles vieram ali, julgando o coração, dessa mulher, Jesus colocou eles, para julgar no seu próprio coração, e eles, saíram dali, envergonhados, e daí, Jesus olha para essa mulher, e fala, olha, esses, teus acusadores, que queriam a tua morte, que vieram aqui, te condenando, te acusando, te condenando, eles, se retiraram, eles não, continuaram os seus projetos, no seu intento, porque, eles não tem moral, para fazer, o que eles queriam fazer com você, e eu, que sou puro e perfeito, eu que sou o Messias, eu que sou o Rei dos Reis, que tem autoridade, para decretar a sua morte, eu queria que você soubesse, eu não vou fazer isso, porque eu não vim a esse mundo, para condenar o mundo, o mundo já está condenado, o mundo já está indo, para o caminho do diabo, o mundo já está indo para o inferno, eu não vim ao mundo, para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, por isso mulher, pela minha graça, pelo meu amor, pela minha, pela minha obra perfeita, na cruz, que eu vou realizar, eu digo para você, levanta-te, e vai, segue a sua vida, não peques mais, eu te perdoo, eu te libero, eu te, eu te dou uma nova chance, na vida, e Jesus ao falar isso, Ele está dizendo, para todos vocês aqui, que já cometeram pecados, e tenha na consciência, manchada, a consciência atormentada, você fez isso, você é isso, você é aquilo, Jesus olha para você, e fala a mesma coisa, eu não vim ao mundo, para, condenar o mundo, você já está condenado, pela sua consciência, pelos homens, pelas pessoas, que falam mal de você, por trás, você não precisa, de mais condenação, você precisa de Jesus, hoje a noite, dizendo para você, vai, arrependa-se dos seus pecados, levante-se, pela minha graça, e não peques mais, e me siga, junto com o meu povo, humildemente, caminha junto, me servindo, me adorando, aprendendo mais de mim, curtindo a salvação, que eu conquistei por você, na cruz do Calvário, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu queria dizer para você, que nessa igreja aqui, não existe, ninguém perfeito, todos nós, somos pecadores, e toda pessoa, que pensa, em se tornar membro, dessa igreja, tem que em primeiro lugar, entender, eu sou um pobre, miserável, pecador, e depois, você tem que entender, que Jesus Cristo, é um grande, maravilhoso, gracioso, salvador, pela graça dele, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é, nós, abraçamos, o perdão de Deus, a salvação, experimentamos a cura, experimentamos a restauração, nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, a ele, pedimos, que ele tenha misericórdia de nós, e ele, pela sua palavra, nos perdoa, nos lava no seu sangue, eu queria desafiar você, que ainda está do lado, de fora, da família de Deus, você que ainda não é membro, dessa igreja, se o Espírito Santo, está tocando o seu coração, e você está reconhecendo, sou também pecador, preciso da graça de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero Jesus, na minha vida, tudo isso que o pastor falou, eu digo amém, 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 então, queremos dar o bem-vindo, para você, não importa o seu passado, não importa, o que falam de você, na cidade, nós queremos dar o bem-vindo, nós queremos te abraçar, em nome do Senhor Jesus, Queremos colocar você, em aconselhamento, queremos colocar você, para receber ajuda, de pastores, da nossa senhora, aquele, pastor Renato, de mim, de líderes de célula, queremos que você seja ajudado, e orientado, nessa mensagem maravilhosa, do Evangelho, que Deus, nos ama, com amor incondicional, Deus, nos perdoa, nos larga, nos seus, enquanto cantamos, essa música, continue orando a Deus, por você, pelas pessoas ao seu redor, vamos continuar, pensando, em tudo isso, que ouvimos aqui, e encerrando o nosso culto, só as vozes, a capela, do jeito que nós estamos aqui, nós vamos pedir ao Senhor, que Ele faça da nossa semana, uma canção, uma canção, que não seja, somente, professada com a nossa voz, mas com as nossas atitudes, com o nosso pensar, com o nosso falar, que tudo, ao longo da nossa semana, seja uma canção, ao Senhor, como adoração, ao seu grandioso amor, vamos cantar, só a igreja, que minha vida, cante a ti, que minha vida, cante a ti, eu quero demonstrar, Tua vida em mim, e ser fiel a ti, e minha vida, cante a ti, que o teu amor, nos cerque, ó Deus, nos conduza, na graça, de Jesus Cristo, e em comunhão, com o teu Santo Espírito, que a nossa vida, possa cantar, ao Senhor, pois essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém. A todos vocês, uma boa semana, vamos na graça, e na paz, do nosso Senhor Jesus. Amém.